Bom dia, Nonono! Tudo bem com vocês? Então, a pedido de alguns aí, né, o prof. veio para a sala de aula para trabalhar com vocês nessa aula. Se der certo aí, o prof. continua na outra semana também vindo e gravando as aulas aqui para vocês. Beleza? Iniciamos capítulo 19 e não é porque eu não estou na minha casa, né, naquele outro método, que eu não quero que vocês estejam aí com o livro na mão, tá? Capítulo 19, Processos Políticos no Brasil a partir de 1946, lá da página 112 à página 127. E conforme eu faço com vocês sempre, né, eu vou trabalhar só a primeira partezinha hoje. Nessa primeira parte, a gente tem, na parte da introdução, né, essa parte aqui que vocês têm lá, é a imagem e nós temos, então, um texto que está falando sobre esse populismo, né, do Vargas, o populismo do JK, que depois, no capítulo, a gente vai estar vendo bem esmiuçadinho o governo de cada um deles. Mas aí, nas perguntas da abertura, vocês têm a seguinte questão lá. Você conhece o termo populismo? O que ele pode significar? Então, se vocês reativarem um pouquinho a memória lá e tal, a gente já falou bastante sobre o populismo trabalhando a era Vargas, tá? Pra você, ser populista é ser popular? Será que é nesse mesmo termo que a gente deveria estar usando? O mesmo significado? Não. Mas por que não? Tá? Então, são tudo questões que, no decorrer do capítulo, a gente vai estar observando isso daí. E a terceira pergunta que vocês têm, o que podemos entender do trecho? A política nacionalista e populista precisava mobilizar as massas em torno de um projeto nacional de desenvolvimento que favorecesse as grandes massas, mas criava grandes expectativas que depois acabavam sendo frustradas. Então, o que que isso, o que que quer dizer essas expectativas frustradas? Então, um governo que vai ser considerado aí populista, ele vai, a partir de 1929, então, se tinha bastante dessas características aí, né? E esses governos, eles vão, na verdade, atender, geralmente, os grandes capitalistas, a classe média, a classe alta. Então, por isso, no sentido de grandes expectativas que acabam sendo frustradas. Porque as pessoas vão pensar, ah, se ele é um governo populista, ele vai atender a classe média, baixa, classe baixa, mais para esse sentido, tá? Aí, a partir da página 114, vocês têm lá, República Liberal no Brasil, de Vargas a Jânio. Lá na página 114, eu aposto, se eu contar, se tiver a mão aqui, vai sobrar dedos de aluno que estão aí com o livro na mão. Isso a profe, percebe no chat que vocês não estão, então, ó, tá? Uma das solicitações, ah, é fazendo o quadro, beleza, agora eu quero a parte de vocês aí em casa, tá? Livro na mão. Então, essa República Liberal, então, no Brasil, quando estou falando de Vargas a Jânio, ela vai falar, essa República, ela vai começar, então, em 1945, tá? República Liberal... Ou um período democrático. E por que que a gente vai ter esse período agora democrático, né? O que que aconteceu aqui em 1945, né? O que que nós tínhamos antes disso? Então, lá, desde 1930 até 1945, nós temos a Era Vargas. E o terceiro período aí da Era Vargas, não foi um período nada democrático aí, né? Era conhecido como um período ditatorial, ou seria lá o Estado Novo, tá? Então, a partir de 1945 até 1964, que a gente vai ter um novo período, então, dentro da história, né? Um outro fato bem significativo aí, a partir de 1964, que é o golpe militar. O que é o golpe militar, nesse período, ocorre, os partidos são permitidos, tá? Então, algo que é diferente aqui, porém, existe uma exceção, tá? Qual exceção de partido nós teremos aqui, tá? Os partidos comunistas. Esses não são permitidos nessa época. E nesse período aqui, ocorreram eleições normalmente, tá? Ocorrem eleições normalmente. Então, nós vamos voltar de novo para esse período aqui, tá? 30 a 45, que era uma época em que não ocorreram essas eleições. 30 a 34, o provisório. 34 a 37, o constitucional. E 37 a 45, 38 a 45, aí, o período ditatorial. Então, sempre ocorreram golpes e o Vargas se mantém no poder. E aí, a partir desse momento aqui, né? Então, se tem uma república liberal, onde ocorrem as eleições. E dentro desse período, então, de república liberal, de período democrático, eu quero que vocês grifem no segundo parágrafo, tá? Quando vocês têm lá a segunda frase. Também podemos mencionar como característica do populismo, o teor nacionalista, dado ao desenvolvimento econômico, com foco na construção de uma estrutura produtiva baseada na indústria nacional. E aí, a gente tem tanto, né? Aqui no Brasil, o Vargas e o JK, que eu falei antes para vocês. E aí, o livro menciona, né? Casos da Colômbia, casos da Argentina, tá? E aí, levando em, como é que o professor vai dizer? Levando em consideração, ou relembrando do contexto que está se vivendo, aí vocês têm no terceiro parágrafo lá, que o populismo na América Latina era uma forma também de você conseguir manter a hegemonia na região, tá? E aí, os Estados Unidos vão fazer o quê? Estão lá com a sua ideia do intervencionismo, né? Nós vimos no outro capítulo, né? A questão lá do plano Marshall, tá? A gente vê a questão da América para os americanos, que a gente já estudou, tal, né? Então, é nesse período aí, né? O objetivo do governo norte-americano, mesmo se vivendo aqui, período democrático, período liberal, né? O objetivo dele era o quê? A assegurar o alinhamento dos países ao capitalismo e combater qualquer questão de esquerda e que pudesse aparecer ou que pudesse acontecer, tá? E em 1948, vocês vão ter, aparece lá no último parágrafo, né? Que o continente americano, ele cria a Organização dos Estados Americanos, a U.E.A., tá? 1948, então, a U.E.A., tá? A Organização dos Estados Americanos, tá? Que era o quê? Uma associação internacional, o objetivo dessa associação, então, era o quê? Estabelecer um sistema de reciprocidade política, econômica, jurídica, entre os países da região. Então, os países que vão fazer parte, né? Dos países americanos, dos Estados americanos aí, eles que fazem parte da U.E.A., elas estão fazendo uma ajuda múrcua, digamos assim, tá? Então, essa é uma pequena introdução desse capítulo que vai estar falando sobre a política no Brasil a partir de 1946. Retomando um pouquinho do que era, né? Esse período anterior, duas características do momento, então, dessa época aqui, aqui de 1946 a 1964, e algo que aconteceu aqui, né? Em 1948, com o objetivo, então, de estabelecer uma reciprocidade entre os países que estivessem fazendo parte desse grupo aqui, da Organização dos Estados Americanos, tá? Nos exercícios que vocês têm lá, nós temos o exercício 1, o exercício 2, para vocês estarem resolvendo aí, tá? No exercício 1, ele menciona um fragmento do texto Populismo e as Ciências Sociais no Brasil, notas sobre a trajetória de um concreto, tá? Então, ele está questionando aí, né? Qual é uma estratégia utilizada pelos líderes populistas? Então, a gente volta de novo, né? Nesse período aqui, que é um período do populismo no Brasil. Então, o Vargas, por exemplo, para conquistar a população, de novo, é uma retomada lá. O que o Vargas fazia? Ele usava muito a propaganda, tá? Então, a estratégia dele era usar os veículos de comunicação. A partir desses veículos de comunicação, ele divulgava as ideias do governo e ele se promovia como o salvador da nação, tá? Então, é comum os governos populistas usarem essa estratégia, tá? No exercício 2, vocês têm lá a imagem aí do Tio Sam, né? E se questiona, representa o interesse, essa imagem representa o interesse dos Estados Unidos em manter o sul do continente americano, ou assim, qual era a ideia dos Estados Unidos em relação ao continente americano, tá? Então, ali quando aparecem os Estados Unidos, eles tinham interesse nos recursos naturais dos países latino-americanos, tá? E isso apresentava uma... um motivo, digamos assim, de disputa com a União Soviética, porque está se vivendo, né, o contexto da Guerra Fria. Então, ele está de olho nessa América do Sul, porque se ele não fizer, vai chegar o amiguinho aí e pode estar fazendo, tá? Então, seria uma forma de controle aí. E na próxima aula, então, a gente vai falar dos governos desse período democrático, tá? Do Dutra, 46 a 51, do Vargas, que retorna de novo, 51 a 54, do JK, 56 a 61, então, também é bem, bem populista aí, e o Jânio Quadros, então, que é o último presidente desse período democrático, até 64, a Ana Proff falou que ocorre o golpe militar. Beleza, pessoal? Até depois! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho